Música Pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse na manhã, ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que você está usando, só que você está em volta do pé e facilitar a subida, tá? Mas você vai sendo acreditado, vai. Uma coisa para quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro para baixo, então está o cacho coletado, separado e colocado das rasas para ver. Depois, é claro, prestem atenção, porque depois vocês podem pintar sem problemas. Se você já pintou, é bom. Você precisa ir? Personal Trainer? Nossa, que legal! Olha só! Que loucura! Olha, quem faz isso não tem doença do coração. Tem não. Tem não, você tem toda a razão. Pode morrer de queda, mas o coração... Está boa! Ela não enverga não, Ju? Enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Presta atenção agora no processo estilo preguiça. Ele vai passar de uma árvore para outra. É balança. Tenho certeza que é necessário mesmo isso. Essa é a pensão agora que ele vem com toda a força. E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo. Daqui para o mundo. Vai, vai! Vou ver aqui, não. Vai, vai! Ai, minha Nossa Senhora! Vamos de forma! Agora podemos tomar. Obrigado.